A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. O chão está no ar. A puleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começando é fulerejo. A partir de agora não saia nem possui uma cocada maior que o seu Brasil com muito bom. E banto do seu raizinho. Realmente, doutor. Pra você que no momento está viajando em pé dentro do avião. Fueras Pegadinhas. No programa Fueras Pegadinhas. Será que vai pegar um... Será? Pegadinha, como são... O papai da vida. Alô? Ah, alô? Quem fala? Ei, Júnior. Júnior, rapaz, desculpa, até tá meio acentrido. É porque... Eu faço pleflexa pra menina que sofreu acidente, Júnior. Ah, me dá, me vale. Quem tá falando? Ei, Júnior Costa. Eu tô apegado aqui, homem. Tu tem como avisar o rapaz? Quem é o rapaz? Tu sabe quem é, não? A Mauri. Da rodoviária. Quem? A Mauri, diabo, eu tô... Tu não sabe quem é, não? Não. Rapaz. E agora? Eu nem conheço você, homem. Eu sei, eu vou acabar o sacerdote aqui e bota a morte. Você não tá fazendo nada. Achei que nada a ver. Ah, ele morreu aqui. Ele tá dizendo que não sabe como é que tu aguentava com ele em cima de tu. Vai tomar no c... Ele tá aí, ele queria se enterrar de aliança. Vai te lascar? Homem, ele te considerava assim como a mulher dele. Fiz rápido, c... Do c... Do cão. Rapaz, dê pelo menos um beijo de despedida dele. Rapaz, pariu, filho de rapaz. Rapaz, me ajuda, eu não sei o que é que eu faço. O que é que eu faço agora? Quem te põe no meu c... Fiz rapaz. Quer chupar no c... Da mãe, filho de c... Rapaz, aí é caixão em vela preta. Vai tomar no c... Tchau, almoção. E agora eu vou ligar, mas antes eu vou falar de saúde. O que vai lá de saúde é falar das drogarias Globo, a rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. Sabe aquele lugar confortável, onde você encontra tudo no menor preço? É lá nas drogarias Globo. Não perca tempo, vai na rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. É, menina, rapaz. É, então você é do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia. Aproveite, preça o barco. De verdade, é nas drogarias Globo. Eu sou cliente, eu indico, passe lá e confira. Não esqueça, é drogarias Globo. Sempre mais com você. Olha, 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 olha. É, caramba, olha. Olha, olha, olha. Alô? Ana? Quem tá falando? Aqui é do sistema de esgoto. É porque a gente tá fazendo uma pequena pesquisa aqui. Gostaria de saber se a senhora poderia colaborar com a gente. O que é? É pra saber se você tá tendo assim alguma dificuldade com a água, se tá tendo alguma reclamação pra fazer. Não. Não tenho ouvido falar se está faltando assim em algum lugar perto da sua casa, não? Não. Aqui não falta água de jeito nenhum. Mas tem caixa, né? Tenho. Agora tem algum cano aí da rua que deixa pra ver se está chegando água? Quem está falando, hein? É o Biratão, porque eu estou fazendo aqui um recadastramento de todas as pessoas. Certo. Está forte. A água está forte? Está forte sim. Pronto, eu vou dizer um negócio aqui que os vizinhos disseram pra dizer, mas não fiquem com raiva não, viu? Está certo. Oi, você toma um banho, porque assim está meio fedendo e lava o sovaco, viu? E tu lava os c*****, porque teu c***** está caindo. Eita p***, lava o pescoço. Tira a cheira do indigo. Vai dar o c*****, teu c*****. Não banho. Vai dar o c*****. A hora do moção. Viga, viga. Do moção. Viga, viga, do moção. De conforça, a medida é toda. Mas vou ligar agora aqui, eu tô achando na conversa, lembra disso. Nunca confie em mulher que diz que é virgem. Ela pode ser capricórnio. Aí pode não combinar com seu c*****, confie não. É verdade, não deve confiar no c***** da outra, viu? Só confie nos postos SP. Excelência de qualidade. Postos SP. Pode confiar. Vai abastecer. Postos SP. Abasteça lá. Se roda tranquilo, não tem problema. O motor do seu carro fica na medida. Postos SP. Confiança. É lá. Abasteça seu veículo, sua moto, seu caminhão. Transporte alternativo. Tranquilidade. Segurança na sua viagem. No motor do seu carro. Da sua motocicleta. Nos postos SP. Confiança. Em todo lugar. É o seguinte, eu vou ligar pra má falta. Exatamente. Exatamente. Eu vou dizer que minha mulher é muito masculina. E vou pedir pra ela assim, tá em cima de minha mulher, testar se ela realmente, assim, se ela gosta, né? Ela paga na rachada. Homem. 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 Alô? Alô, dona Mafalda? É. Dona Mafalda, quem tá falando aqui é a Biano. Eu conheço muita senhora e eu gostaria de contar com sua ajuda a respeito da minha mulher, tá entendendo? Quem é tua mulher? É uma que faz academia com a voz um pouco grossa, uma bombada. Que é o seguinte, eu tô desconfiando que ela é lá e louca, tá entendendo? Aí eu ia pedir, dona Mafalda, pra ela ir aí na sua casa. A senhora puxar o assunto com ela e dar em cima dela pra saber se ela é realmente, tá entendendo assim? Não, mas eu não sei entrar nesse problema aí de sapatão, não. Não, mas a senhora conversa, dona Mafalda, com ela da liberdade, tá entendendo? Fica pertinho dela, diz que ela tá cheirosa. Aí depois a senhora me diz o que foi que ela fez. Ah, eu não sei dar consciência de povo assim, não. Mas, dona Mafalda, a senhora podia até ver esse galho. A senhora entra dentro de casa quando não tiver ninguém, sabe? Apaga a luz, aí desfalta a energia, aí perdeu a chave do quarto, entendeu? Pra criar um clima. Ah, eu não sei entrar nesse problema, não. Mas, dona Mafalda, a senhora tem experiência. Faz o seu favor pra mim. Meu amigo, mas eu não sei entrar nesse problema pra saber se ela é ou não. Então eu não vou perguntar a ela. Pois, mas só as cançolas pra ela, porque se os olhos dela ficarem brilhando, naquela que é coisa. Eu resolvi o seu problema com sua mulher, sua patroa. Quem não trata desse problema nenhum? Será, hein? Café da mamãe e proteína, hein, mamãe? Toma a proteína, hein? Toma a proteína, hein? Toma a proteína. Homem, homem. Alô? Toma a proteína, tem uma foto da senhora na carteira. Filho da p***. Filho da p***. Filho da p***. Filho da p***. A senhora usa cueca. Aí dá teu p***. Os caboclo, filho da p***. Dá teu p***. Aí dá teu p***. Mas porque ela foi tão famoso, tudo de cueca, fumando um cigarro, ouvindo Maria Gadu. Meu filho, então você não respeita ninguém? Vai tomar em teu c*** porque aqui o meu pai já vai chamar a polícia e tá grampeado o telefone, viu? Viu? Ainda dá tempo pra correr. Mamãe estragou o telefone grampo. Eu tô ligado no programa do Musa. O fenômeno está no hora. Vigazinha, como são. A chuleira eu quero ver o pipoco. Mamãe, mamãe. Exatamente doutor. Será, hein? Alô? Alô, é Cessa? É. Oi, tudo bom Cessa? Tá tudo bom. Como é que tá? Eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, não é tudo tranquilo. O que é que eu tô falando? Oi? O que é que eu tô falando? Tá falando com o Amadeu, Cessa. Amadeu? Amadeu, aqui da telemensagem. Sim, que trabalha com mensagem, né? É, aqui da mensagem. Amadeu, antes no seu do que no meu coração. E tem uma amiga sua que mandou uma mensagem pra você, viu? E foi? Foi. Uau. Aí eu vou botar, Cessa, a mensagem. Aí depois que eu colocar a mensagem romântica, eu digo como é o nome dela, viu? Tá bom. E a mensagem que ela mandou dizer. Tá bom. Tchau. 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 Tem um desins que a gente chama porque chegou um parente de vocês aqui e ele abriu uma maleta daquela 007, com 15 mil reais dentro e puxou um cartão pra eu ligar pra você entendeu? Como é o nome dele? Ele não disse o nome dele não porque ele é mudo, entendeu? E o endereço daqui qual é? Pergunta ele aqui que ele sabe de cabeça. Ele disse na hora que eu perguntei. Deixa eu chamar ele aqui, pera aí. Ei Joãozinho, Joãozinho! É Joãozinho o nome dele, parece. É mudo o que ele disse. Ele tá chegando, ele fala pelos culturais, vai falar. É mudo, é mudo. Repara como é que o mudo fala. Quem é que entende? Alô? Não tô entendendo não. O que era do seu vô? Ei, ele disse que só na idade levantou o vestido, ele viu um negócio tão feio que ficou mudo, hein? Não tem vergonha sua cara, acaba a ferrar, não tem vergonha. Tem gente que tá passando troca pra cá não, não tem vergonha. Ah, mas ele disse que eu sou medonha. E o que é? Ele é joia. Ela levantou o vestido e sumiu um bafão. Alô? E o que é? Bandeira, é bandeira. O mudo disse que tá cheio de vergonha no teu bucho. Ô sata... Ô, ô, não c**** da sua mãe cacha você vergonha. Ah, tá de baixo. Tá de baixo o quê? Que que você é? Eu sou empresário do mudo, me respeite. Seu cachorro. Pô, não me liga mais não. Teu mundo disse que vai meter o dedo no teu indigo. Eu não liguei pra você rapaz, vai metendo na c**** da sua mãe se você é vergonha. Cachorro. Eita bexiga, até agora eu vou ligar aqui com força. Caramba, eu vou pão aqui. Home, 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 home. Alô? Ô, Branca, tudo bom? Tudo bom? Quem tá falando? Branca, me diga uma coisa, a senhora trabalha com roupa? Não, não trabalho não. Quem tá falando aqui é o Francisca. É porque eu tá tirando uma dúvida, porque eu pensava que a senhora trabalhava com roupa. Não, eu não trabalho com roupa não. Mas faz quanto tempo que a senhora parou de trabalhar com roupa? Não, eu nunca trabalhei. Nunca trabalhou com roupa? Nunca. Mas alguém da casa da senhora que trabalha com roupa? Também, eu só tenho filho homem, eu nem filho mulher não, ninguém, viu? Branca, mas me diga se o motivo por que foi assim que a senhora parou de trabalhar com roupa? Não, eu nunca trabalhei não, homem, com roupa não. Tenho certeza? Tenho certeza homem, eu nunca trabalhei com roupa não. Tenho aquela informação que a senhora trabalhava com roupa, é? Não, um rapaz aqui dizendo que eu trabalho com roupa coisa... Não, trabalho não meu filho, eu nunca trabalhei nada. Então a senhora nunca trabalhou com roupa? Nunca. Nunca mesmo trabalhou com roupa? Não, eu nunca trabalhei. Então quer dizer que a senhora trabalha nua, puxas pelada? Ah, pra uma porra, seu c... Não, Branca, você que disse que não trabalhava com roupa? Olha aí. Não, eu tava falando, então eu perguntei se ela trabalhava com roupa. Ela disse que não e ninguém daí trabalhava com roupa. Aí dizia que você também trabalha nua com os trombeiros do lado de fora, né? É, enfiar de seu c... filho de rapaz. Eu vou aí e vestir um bequinho em você. Ou e viste em sua mãe, filho de rapaz. Eu tenho uma saia aqui pra você vestir. Eu tenho uma c... pra enfiar em seu c... É pra isso, uma roupa, trabalhar pelado, como é que pode? Porque tu não é homem e aparece. Como é que aparece? Cês tudo nu aí, andando tudo pelado, né? Ó, teu nome tá aparecendo aqui, filho de rapaz. Chega junto a mosquita aí na saída do feijão. É um viado, filho de rapaz. Viste uma roupa! Em nome de Café Maratá, o melhor café que há! Vou falar pra vocês, já que eu vou ligar, mas antes vou tomar meu cafezinho, é claro. Todo dia tem que ter Maratá, que é o melhor que há. Maratá em todos os momentos do dia a dia. Com a sua família, pra toda a família, em qualquer ocasião. Maratá traz o melhor que há pra você. E pra você que é como eu, dá o maior valor a café. Já sabe que café é Maratá. No trabalho, pra dar aquela energia, pra acordar, pra levar a rotina do dia a dia, na reunião de negócio. Em todo momento, tem que ter um cafezinho Maratá. Ó, e tem Maratá de todo jeito que você quiser. Tem tradicional, superior, descafeinado e muito mais. A linha de café Maratá é produzida a partir de grão selecionado. Num rigoroso processo de cultivo e produção. Com Maratá, cada minuto do seu dia é cheio do melhor sabor. E pro seu guia prestar, tem que ter café Maratá. O melhor guia! Eu vou ligar agora pra Rosalina. Rosalina? É o seguinte... Rosalina. Ela tá sendo acusada... Eu vou dizer, né? Que ela tá sendo acusada... Só sabe como. E como ela tá sendo acusada de assustar o povo no meio da rua. Isso! Sabe como ela é conhecida? Como? José Romário. Vem lá. É a maior aula. Tá linda, né? É, mim lá. Ó. 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 É Dona Rosalina? É. Dona Rosalina, eu tô ligando pra senhora. Que assim tá ficando uma coisa um pouco desagradável. Que o povo tá acusando assim a senhora de... De tá assustando as pessoas no meio da rua. Moço, pelo amor de Deus, quem foi que denunciou disso de mim, hein? Ó, teve gente vindo de noite, já, tudo escuro. A senhora em cima de uma árvore, de um pé de pau, deu um susto. A pessoa foi pro hospital. Não, senhor. Quem foi que fez uma molecagem dessa comigo? Hum. Porque eu não sou de molecagem. Ó. Tenho o meu respeito, tenho o meu karate. Não tenho esse tempo de andar com molecagem com pessoa nenhuma. Ó. Porque eu quero respeito na minha casa. Aham. A pessoa que não se arrespeita, não tem respeito nem moral de lugar nenhum. Meus parabéns. A senhora falou muito bonito, mas a sua feura é muito grande. Que a senhora é o Zé Ramalho, né? Vai pro inferno, seu filho de uma p****. Zé Ramalho. Miseríonia. Eita bicha bruta, a minha respeita, respeita! Ô, 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 ô. Oi! Cadê o Rosalina, hein? Quem tá falando? É o fotógrafo, que eu quero bater umas fotos dela pra espantar a Mureçoca. Não, tio, desfamou a m**** de seu r**** de respeite, viu? Ah, tá no barco. Quem tem que falar baixo é você que tem que me respeitar, viu? Deixe de me esculambar, me respeite. Me respeite, eu mereço respeito porque eu sou a senhora, não sou moleque não. Mas a senhora é a cara de Zé Romário também. Está repreendida em nome de Jesus. A senhora é tão linda arrancando um dente sem anestesia. Ah, Satanás está repreendida em nome de Jesus, moleque. Zé Romário. Uma puxa brava. E eu lê. Ah, já. Vai continuar fuleirão e lá no site, por aqui. Oh, povo bruto. É um bar, é um dos, é um osso. Caboche. Real. Mulher malvada. A hora do Moção. Oferecimento. Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. Moção. Aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Bota pra moé. Chama, 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 chama. Chama na grande papai. É isso, me siga o programa hoje. Tem só o Mim da Pipoca. Recebe. Acompanhe nas afiliadas por todo o Brasil. Então, na Moção FM. Moção.com.br Ora, vamo simbora. Pegadinha até umas horas. Hoje o moído tá só começando a fulegar. Já bagaceira. Vamos simbora que a vida é igual um prédio alto. É difícil. Exatamente, doutor. Pegadinha, como são. Ô, 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 ô. Pegadinha. Exatamente, doutor. Eu quero help e pouco. Liga lá. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Fazendo morrido. Chama, chama. Alô. Alô, quem é? Oi, quem tá falando? Ô, Jê, você é da clínica do doutor Carneiro. Tudo bom? Sem diga. Hum, tá guardando ali só um pouquinho, doutor Jê, que eu vou passar pro doutor Carneiro, viu? Claro. Alô. Seu anjo? É ele mesmo. Fale com ele. Mas fala, você refere aqui. Ah, não sei porque é parte médica. Deixa eu passar pra ele. Fale com ele que ele tá escutando que ele tem bluetooth. Alô? O que foi que ele disse, hein, Jô? Ai, toma na fundo, homem. Seu anjo, ele disse, sua gaiqueira tá muito prejudicada. Oi, vou bater e eu não quero nem conversa, que acaba sem vergonha comigo, que não presta. Ele tá querendo comer o capim da sua fazenda. O capim da sua mãe? Mas mãe rapou, não tem mais, não. Quem é que tá falando? Opa, cidadona. Oi, doutor Carneiro. Ficou doidinho pela senhora. Fala aí, doutor Carneiro. Tenha vergonha, cabra. Sem vergonha. Vai, 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 vai com suas pilheiras pra casa da, 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 da sua, da sua, da sua, da sua, da sua mãe, cabra sem vergonha. Não é cabra não, Carneiro. Isso é, isso é, isso é gente mal educado. Sem vergonha. Ei, fala com o doutor Carneiro. Doutor Carneiro, é seu, é seu, é seu, é seu pai. Isso é, sua mãe, cabra sem vergonha. É legal, ganha, doutor Carneiro. Fala, fala, moção. E agora eu vou ligar, mas antes eu vou falar de saúde. Falar de saúde é falar das drogarias, Globo. A rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. Sabe aquele lugar confortável, onde você encontra tudo no menor preço? É lá nas drogarias, Globo. Não perca tempo. Fala, na rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. É, mira, rapaz. É, então você é do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia? Aproveite, preço baixo, de verdade, é nas drogarias, Globo. Eu sou cliente, eu indico, passe lá e confira. Não esqueça, drogarias, Globo. Sempre mais com você! Alô? 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 Quem é? É Dona Liza? Quem é? Quem é que tá falando? Eu tô falando É uma notícia pra dar Dona Liza que pode mudar a vida da senhora. A senhora tá sentada? Tô em pé. Ah, mas não quer sentar não? Não, o que é? É melhor, vai por mim se sente, vai. Não, eu não sou muito nervosa não. É melhor puxar em uma cadeira um tambureto e sentar não? Não, pode falar. Dona Liza, é porque é uma notícia assim que eu fico até meio assim pra dizer. Você parece que tá nervoso? Ah, é porque é uma notícia muito importante. Diga logo o que eu tenho que fazer. Se prepare. Dona Liza, a senhora sabia que uma pessoa não consegue lamber seu próprio cotovelo? Ei, você é doido, é? Não, é notícia. Você consegue lamber seu cotovelo? Eu não quero saber de certas besteiras. Eu não sei nem quem é você. Ai, o cotovelo, você não consegue lamber não. Mas eu acabei de cortar uma cana aqui. Vem eu lamber meu sovaco. Ai, se lascar. eu acabei de cortar... A hora do moção. Pergadinha do moção. Chegando daquele jeito, eu quero uma pressão. Pressão, eu ligo agora. Eu vou agarrar. Eu te lembro, nunca confio em quem diz que vive de amor. Quem vive de amor é dono de motel Vai confiar em quem agora? Nos postos SP Postos SP Pode confiar, o melhor combustível O melhor atendimento, garantindo uma boa viagem Lá não tem negócio de batizar De combustível, sei o que Abasteça nos postos SP Anote aí, SP SP combustíveis, é qualidade Você passa aí, olha o motor do carro Primeira de luxo, sua moto também Primeira, primeira Tranquilidade na viagem, é nos postos SP Olha o motor do seu carro Agradece, o motor da sua moto também Abasteça lá, postos SP Melhores produtos do mercado E confiança Em todo lugar Eu vou dizer que ela Ela tá fazendo trabalho Sai de cá Para não chover Para não chover E ela é muito desmontelada O povo chama ela de banda voou Viciada, a minha 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 Alô Alô Alô, Laurinda? É Tudo bom, Laurinda? Tudo bem Laurinda, aqui é do centro de pesquisa Dando grau E a gente recebeu alguns denúncios De pessoas dizendo que a senhora Tá fazendo trabalho Para não chover Isso é verdade? Eu tô fazendo coisa para não chover? Sim, alguns trabalhos Você tá entendendo, né? Deus que me livre, né? A brincadeira de mau gofo Ah, pois disseram que faz a dia que não chove Cada senhora Ah, coitado E eu sou Deus pela casa? Não, eu sou não é Deus não Você é a famosa banda voou Né? Que é muito desmontelada Olha, vá cuidar no seu serviço Que você não tem o que fazer Banda voou? Nem, nem quem ligou Vá cuidar no seu serviço que eu tenho o que fazer Vá pra cá, caprega você Já vai fazer trabalho, né? Olha só a minha tá simbara É, tá simboreira, hein? Tá, raprega Ô, me dá gada de amostra, hein? Será, hein? Horrige, ó Homem, homem Banda voou Homem, homem Banda voou Alô Banda voou, tá aí? Alô, c****** que eu fiz um ego Eu não levo a mão não Mas tu tem assim um jeitão de heterossexual danado Quem tem jeito de riado é você Ô, seu c****** Hoje não luta mais pra mim não, cara Ah, eu sei quem é tu, cara Dá teu spinote por aí Tu ainda tem aquela morroida de botão? Ah, cai fora, meu amigo Cata os spinotes Tem Dá um spinote a algum doide? É, não é isso Eu tô ligado no programa do Moçã O fenômeno está no ar Picadinha do Moçã Sacarrote de medo On, 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 on Alô! Opa, tudo bom Dona Graça? Tudo! Como é que a senhora tá? Quem é? Augusto, eu sou aqui da ANAL, da Agência Nacional de Astrologia Limitada. E a gente tá ligando pra dizer o horóscopo da pessoa pra que ela se alegre mais, pra ter uma mensagem, um dia melhor, uma cor preferida, uns elementos que ajudem a pessoa a ficar com astral lá em cima. Diga, qual é o seu signo? É leão. Pronto, leão. Por exemplo, a mensagem do dia para você, graça de leão, ao cair da tarde, alguém telefonará e você atenderá. Você acredita nisso? É, pra mim, não sei não. Oi, seu elemento para hoje é... Alô? Oi, seu elemento para hoje é a cabeça de bater sola. E lembre-se, daqui para de noite, tome banho, bota uma calça de lycra que eu vou passar e lhe pegar. Pra conhecer um anão cheio de liberdade. É mesmo? Pra pegar sua mãe, viu? Não, mas mãe, não dá certo não, porque o anão é de Ayres. Ele combina com você que é de leão. Mas pra você tirar ela a fim de encher o saco hoje, é? Não, mas falando em saco, o anão já tá aqui pegando no próprio. Ah, vai pro inferno, vai. Peraí, graça. A gente tá querendo me ajudar. Licença que vai, você faz isso comigo. Alô? Amigo, chama ela aí, porque é muito importante. Eu tô lendo o horóscopo pra ela. Mas vale horóscopo pra c**** pra sua mãe. Oi? Tchau, uau, 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 mução. Fala, fala mução. No futebol, quando o juiz disser que você fez falta, dá um abraço e mostre que você também tava com saudade dele. Awww. Maria, você fez tanta falta, ô saudade, mô. Exatamente, doutor. Só é chegado uma resenhazinha, né? Mas, lógico, papudinho, por isso que eu sempre que tô aqui entro no Facebook da Pitu, pra você ficar se abrindo rindo da resenha, dá valor à resenha, entre lá no Facebook da Pitu, facebook.com.br.pitu e faixa pra que você também da nação Pituzeira! Agora é o seguinte, eu vou lhe dar praia Wanderlei, ó. O Zé Wanderlei, você pode vir aqui de casa, agora que chega, foi uma hora dessa, olha, 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 olha. Eu só disse que eu vêm pra cá até agora, você não vê, era mais que essa. O Zé Wanderlei, ó, mais do que um bolo. E a loja aí? Vem tu com esse teu peito, vai mole dizendo, tá, moça. Oi, senhor. Vamos pegar o zé Wanderlei. Alô? Opa, Wanderlei, você tá bem? Estou, estou. Ponto, Wanderlei, porque o Zé ficou de vim aqui pra capinar, até agora não chegou. O quê? Oi? O quê? Como é a história? É Wanderlei que tá falando? É isso. Que deseja? É porque o Zé ficou de vim aqui capinar e até agora não chegou. Fazer o quê? Capinar. De lá? O que é isso? Oi, Wanderlei, eu tô falando, você não tá entendendo nada, é? Oxê, que eu tô lhe entendendo, olha. Então por que o Zé ainda não veio? Pra onde, meu amor? Aqui. Aonde? Por que o Zé ainda não veio? Aconteceu alguma coisa? Foi, Wanderlei? Não, não aconteceu nada. Mas você não ficou de capinar aqui? Eu não sei o que é isso não. Aí você não vai vir mais não capinar? O que é isso que eu não entendo? Capinar, capinar aqui, vem aqui também cortar. Cortar o quê, meu amor? Cortar aqui, meu bebê, a moita de pai, que ele tá muito cabeludo na região da Iveria. Tenha vergonha na sua cara, safado. Me respeite. Tu vem? Cara safado. Eu quero que você venha capinar as partes de paz. Vai pra casa da peste. Vá procurar o que fazer, filho do Cranco. Não vai chamar a senhora de Cranco? Eu não vou lhe dar de novo. Eu não vou lhe dar de novo. Boa, bruta! Será, hein? Ohm... 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 Alô? Ei, diga a Wanderlé que traga um facão que os penteio de pai tá muito grande. Rapaz, por que você não procura o que fazer e deixa os outros em paz, hein? Mas ela pediu pra cortar. Você procura o que fazer, meu? É o xin. O meu não, é o respeito, viu? Qual é o respeito? Respeite você. Você tá dizendo respeitando os outros aqui. Você tá pensando o quê? Mas quem ligou pra mim foi Wanderlé. Onde é que ela ligou pra você? Ligou assim, me oferecendo a aliança dela pra enfiar o dedo. É uma coisa muito linda, você. Pra enfiar na sua b**** da caba de peia. Enfiar o dedo? A Hora do Moção O fenômeno está no ar A Hora do Moção Eu liguei para dar uma notícia à senhora, porque eu estou meio assim, sabe? Com licença, é um pouco. É bom que eu chore mais uma coisinha. Oi. Opa, não creio, não é porque eu liguei para dizer uma notícia, é porque eu fico meio assim para dizer, né? Pode falar, meu filho. Pode dizer? Dê. Dê. Eu vou dizer. Diga. Eu vou dizer, mas muita atenção para a gente não, viu? Sim. Eu descobri uma coisa, catástrofe. Hum. Eu não sei nem, estou tomando força, porque eu não sei nem como é que eu digo. Diga, pode dizer, Deus ajuda. É porque, é porque, é porque... Meu filho, diga, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu digo, sabe? Diga. É porque eu descobri uma coisa aqui. Sim. Eu estava na esquina parada, aí parou uma pessoa que foi em minha direção e começou a falar, disse assim, na cara de pau, sem deixar eu tomar nem assim o fogo. Fala, rapaz, já está me faltando a paciência. Eu sei, Ana Cleide. É porque eu descobri. Descobri o quê? Eu descobri numa pesquisa que as mulheres piscam os olhos duas vezes mais do que os homens. Eu aviso isso, né? Você deve criar vergonha na cara. E quando ligar para um telefone, respeitar, acaba safado. É porque eu queria, Ana Cleide, meter o dedo no seu zóio para ver se você pisca. Sua mãe está bem aí. P*** no dela. Você está piscando o olho para mim, que era empatarar, né? Cretino sem vergonha. Crie vergonha, safado, cretino. Você está piscando, não está? Ai, toma vergonha, safado sem vergonha. Não, oi. Do Brasil é só moção. Fala, fala moção. Chama na grande, papai. Vou ligar agora, daquele jeito. Minha filha, você não é ponte, mas eu tenho uma caidinha por você. Depois dessa outra, mas dá um cafezinho para dar um ônibus. Vou ligar já, já, amanhã de um cafezinho maratá. Você sabe, todo dia eu dou valor a café. Todo dia eu estou aí nas redes sociais, eu posto, eu tomando meu cafezinho maratá. Para acordar, para dar aquele ano, aquele cheirinho de café, cheiro de anima. E se no maratá é melhor, porque você sabe, maratá é grão selecionado. Maratá é processo rigoroso de cultivo e produção. Por isso que é o melhor que há. Na reunião, no trabalho, aquela. É aquele horário, já saiu. Ei, vamos tomar um cafezinho. É maratá. Tem para todos, um e gosto. Tem tradicional, tem superior, tem descafeinado. É a melhor linha do Brasil. Tem muito mais. Procure, leve para casa. É sempre maratá. O melhor cafezinho. Eu vou ligar para a Jani. Exatamente, Jani. E vê que ela tem um personal trainer para ficar malhada, serada, entendeu? Aquela mulher bombada, um muque, que é um monstro. É rirão. Ela é conhecida como subita. Essa tal de chave ativada foi quem matou um velho lá no Rio de Janeiro. Subita, sal, Jani. Cada mante de hoje. Alô. Alô, é Jani? Ei. Jani, a gente está aqui da academia. Bombados fítmicas. E a gente dá aula particular na residência das pessoas. Não, eu não estou sabendo não. Olha, mas a coisa é tão boa, Jani. A gente dá as aulas em casa. A pessoa não tem trabalho nenhum. Aproveita os próprios equipamentos da casa. Um sofá, uma cadeira, entendeu? Vamos fazer assim um cadastrozinho. Qual é o seu peso? Qual é? Meu peso, 48. Peso de um bode magro. Deixa eu ver. E a altura, qual é? 1,56. Olha, Jani, assim, vendo o peso e a altura, você dá para ganhar um pouquinho mais de massa, está entendendo? É, mas eu sou musculosa, porque eu pego muito peso. Mas o senhor tem esse sonho, né? Mas o senhor tem esse sonho, né? De ficar saradona? Tenho não esse sonho, não. De ser superficial, não. Mas como assim superficial? Toda malhada. Que o povo diz, olha, aquela dali só é magra porque malha. Que exercício não é só para você ficar não, é saúde, eu sei. Agora é para ficar com aquelas moleques, com os peitos grandes, com a barriga lá dentro, com os gominhos, eu acho aquilo horrível. Ah, então o senhor gostaria de continuar assim, magra, né? Porque o senhor tem um corpinho de sibita, né? Eu acho que é a c**** da sua mãe. Sibita? A minha mãe foi só um sibita. A minha mãe é um copo de maleno, né? Ele pegou, né, Jani, sibita? Eu sou magra, eu sou forte. Alô? Alô, minha filha, chama aí o sibita para mim, por favor. O que é o sibita? Gajone, porque ela é muito magra, vã. Vá, p***. Que pariu, seu gay safado. É, chama de gay, mas viu, ligou para mim, né? E eu nunca liguei para tu, fresco. Sou casado, viu? Eu queria saber que era você, que eu ia acertar com a sua cara. Mas, meu amor, para ter essa violência toda, hein? É, violência nada. Para dizer que eu liguei, você vai provar. Pior que tu vai provar. E vai ter um menino meu daqui a nove meses. Vá, p***. Que pariu, seu gay safado. Ei, minha moça não é gay, não, viu? Ela é muito macho, viu? É estranho. Ópã! O bruto! Sarri Maria! Eu sou uma pedrada de ar! Por que tu é fuleraio lá no cheque? Por aqui, é um carvão, é um velho, é o auxí. Carvão! Tchau! Tchau! Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! SP Combustíveis, confiança em todo lugar e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção! Aí dentro, alalalalala, Moção está no ar, a puleada aí vai começar, Lalalalalalalalalala, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Chama, 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 chama da grande papá! Começando a fuleira, já a partir de agora, cê já sabe, não saia nem por cem uma cocada, começando o programa que tá rochedo, programa hoje tá a primeira de luxo, e cê pode ouvir nas afiliadas de todo o Brasil, ou então pelo site moção.com.br, vinte e quatro horas de fuleira, gê, vai lá, chá, chá, pegadinha, vou ligar, muito moído hoje, a bagaceira tá só começando, e que estreia! Estreando mais uma afiliada aqui na maior regue de humor do Brasil! Sejam todos bem-vindos em Chão Rochão, na minha Bahia! Alô Chão Rochão, alô Bahia, alô toda a região, ouvindo aqui pelas tapeiras de AM! Abraçando minha potência, aliomar paraíso, como é um paraíso! Abraçando Indira, Redangue e Dantas, alô Bruna, alô L, Tom Barbosa, só tem potência! É o homem que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre! Bora aliomar paraíso, o homem mais forte que o leite materno que engordou Jô Suárez! Aproveita só, começando a fuleraje, você que tá ouvindo aqui pela tapena firme Chão Rochão! Seja bem-vindo, tá começando o programa hoje! Tá só o filé do lado que o boi não doica! Chama, chama, chama na grande papai! Eu quero ver um outro papo! Exatamente, doutor! Liga lá! Eu vou começar bem mais... Alô! Parabéns, Eleonora! Quem tá falando? É o seu genro! Deixa eu ler uma poesia pra senhora! Ah! Eleonora, Eleonora! Amizade, carinho, perfeição! Eleonora, amiga, irmã! Você mora no meu coração! Gostei! Ah, deixa eu acabar agora! Eleonora, por você, eu tenho um carinho deste tamanho! Estou no banheiro, há mais de meia hora, sem roupa, esperando pra você me dar um banho! Vai tomar em teu r**** safado! Relaxado! Eu te amo, sogrinha! Sai! Xau, ao 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 ao通ção! Filipe vandy! Mas vai pegadinha, mas... Isso que tu, peço... Agora! 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 Alô! Alô Nali? É! Opa Nali! Aqui é da Petaleco! Que é a pesquisa de telefone com defeito! E a gente queria ver se o seu telefone, quando alguém liga... Fica um pouco... Sabe? Eu não estou entendendo não o que você está falando! Está cortando! Faz o seguinte! Vai falando! Quando cortar eu aviso! Vai! Fale! Fale! Tá! Tá ok! Alô! 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 Isso não é brincadeira não, né? Ah! Não! A senhora é louca! Isso aqui é porque a senhora está falhando! Quando falam e alguém recebe! Estão reclamando muito! Continuem falando! Olha! Olha! Fica... Falhando! Ah! Tá! Alô! 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 Agora! Só para aí uma coisinha para eu testar como está o estéreo aqui do rádio ou do telefone! Quer ver! Mais um pouquinho! Só mais um pouquinho, Dona Nelly que está já chegando! Ó! Pronto, Nelly! Muito obrigado! Você acabou de encher minha boneca inflada! Eu vou dar uma brincada mais ela agora! Olha! Tu me respeita, rapaz! Só mais um pouquinho para os seios dela ficarem maior! Me respeita! Que eu sou mãe de família! Ih! Essa boneca inflada também é de família! Eu comprei de um avô! Olha! Se você não parar com isso aí eu vou chamar a polícia! Viu? Que isso não é caso de... De que se diga para mãe de família não! Tu cobra quanto para só para a mão uma vez! Só para encher o busto dela! Que eu gosto de boneca buchuda! Hum! Vai! Não sei para onde! Tem... 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 Tem que dar respeito! Hã? Não respeitando o busto! A hora do moção! Pica-dia! Do moção! Daquele jeito eu vou ligar agora minha hora mais que essa! Exatamente, doutora! Eu vou ligar na confiança! Falar nisso! Nunca confie em quem dorme sem tomar banho! Viu? Eu dorme sujo! Não confie não! A caatinga é grande! É... 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 Por isso que eu confio nos Pontos SP! Lá é garantido o melhor produto para você! Todo dia eu falo para você! É o melhor! O melhor combustível! Sempre ganhando o prêmio dos melhores combustíveis do Brasil! Rede de Pontos SP! Passe lá! Você vai encontrar os melhores produtos do mercado! A saúde do motor da sua motocicleta! Do seu carro! Do seu veículo! Agradece! Seu veículo rodando bem! Rodando com tranquilidade! É abastecer nos Pontos SP! É confiança! Em todo lugar! É... Ele vai para socorro! E pedindo... Vou... Vou... Assim... Fazer uma operação... Da polícia! Eu quero que ela esteja informando! Dedo do duro! Cacoete! Exatamente, doutor! E... Ela é conhecida como vinho de papo! Oh! 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 Eu já isso! É porque eu sou SD! Eu sou soldado! E a gente está coordenando aqui a operação Dedo Duro! E queria contar com a informação da senhora! Informação de como? Quem fuma, quem rouba, quem está envolvido com o que não presta! Você vai passar o nome e o endereço da pessoa! Dormenite! Pode tirar meu nome de mãe! Não socorro! Vai me dando o nome aí das pessoas, dos elementos meliantes! Vai! Eu vou botar o nome de pessoa que foi fulano pulando sem eu saber de nada! Pede, pede pra explicar aí, Diego! Agora vai ter uma informação que a senhora vai poder me dar! É... Tu aqui é a famosa Ginipapo, é? Cê dê respeito, viu? Me respeite! Não, Ginipapo! Me respeite! Ginipapo! Alô! Ah! Me deixa ser curioso e passar o telefone pra Ginipapo! Ah! Cacau que faz esse é um vagabundo! Safado! É! É. Isso, cara. Que violência! O! Que violência... Po Either! Poirot! Exatualmente. Vou de novo estar mais novo, não! Como é Ei, eu tenho maçãs grossas! O Ginipapo chegou alto! Poirot! Vagabundo! Se você tá ligando, tá incomodando os povos Espeito que tão no seu serviço trabalhando Você fica ligando Também agir de papo Temos que ficar sabe o que fazer, seu ragabundo Ah, chama agir de papo Eu tô ligado no programa do Música O fenômeno está no hora Será, hein? Bem, não, não, não Alô? Juvenal? Oi? Tudo bom? Tudo bom, rapaz Mas tá Tranquilo, quem é que tá falando? Juvenal, é o seguinte A gente é aqui da Fufu Da Federação Universal de Futebol Unidos Sim E a gente tá fazendo uma pesquisa Sobre o amor das pessoas Sobre o futebol Sim E a gente é da organização Meu time, minha vida E a gente gostaria de saber Que time é teu, hein, Juvenal? Flamengo só Ah, Flamengo, né? Mas e qual é a importância do Flamengo Pro senhor, hein, seu Juvenal? Porque tem algo em jogo Eu gosto da reação Porque eles têm raça Quando vão pra ganhar Ganha mesmo Ah, né? Aqui é pro lado da moleza Mas Na maioria das vezes Reagem às vezes Ah, me diga uma coisa O senhor já fez assim Algumas coisas Pelo Flamengo Por exemplo O senhor bota camisa Na hora do jogo Não, eu boto camisa Quer dizer Eu não boto eu mesmo Mas eu compro Pra alguma pessoa Pra minha filha Pro meu filho Pro meu neto Ah, não? Sabe? Ah, mas o senhor Juvenal O senhor já fez Alguma loucura Um exemplo E dentro de um ônibus De uma torcida organizada Daqui pro Rio de Janeiro O senhor já fez? Isso eu nunca passo, não Eu nunca vou Assim onde tem muita multidão Eu não me sinto bem, sabe? Ah, assim O senhor já tirou a roupa No meio da torcida Fez alguma loucura Assim, né? Rapaz Bom, a contribuição Uma coisa Se fosse uma coisa Que precisasse Era possível, né? Ah, porque tem jeito Mas você emociona demais, né? A pessoa Aquela adrenalina Na hora do gol Tira a camisa Tira a roupa Dá uns pulos Se agarra O senhor faz o quê, hein? Às vezes já tem feito isso Tem comprado uma coisa Comprado Porque é Flamengo Mas diga assim Por exemplo Eu pensava É uma emoção muito grande Ver o time sendo campeão Ganhando pra frente Jogando Aquela multidão A maior torcida do Brasil De gente que falha Assim, muitas loucuras Qual é uma coisa Assim, no momento do campeonato Assim, de ser campeão Que o senhor Tinha vontade de fazer E nunca fez Pelo Flamengo Pintar No couro A cueca azul Quer dizer, vermelha e preta Oi? Naquelas pinturas do corpo Que pinta no couro Ah, sim O senhor Tinha vontade De pintar no couro Como é? Não entendi O que é? Essa pintura no couro O que é? Essa o quê? Essa pintura no couro Que o senhor Tinha vontade de fazer Pelo Flamengo O que é? Pintar Ah, você não viu aquela O pessoal do carnaval Globoleza E outro Não pinta A fantasia na pele? Ah, eu pensei Que era um letreiro Na camisa Não, é pintura Ah, senhor Vem, dá uma coisa Na pesquisa Aqui Um rapaz falou Que tatuou O escudo O escudo do Flamengo Na região Da glúte Aqui Nas nádegas O senhor O senhor Tinha coragem De tatuar O escudo do Flamengo Nas nádegas Não Não dá certo Não dá não, né? Diz mais Eu sei Seu Juvenal Mas assim Para o senhor Ganhar aqui Um ingresso Para assistir O jogo do Flamengo Na Libertadores O senhor Tinha coragem De comer Um mó De penteio De um jogador Para ganhar Esse ingresso Vem Sei Eu tenho comido Eu tenho comido Muito c**o Sou famoso Com c**o De c**o Mas depois do jogo Os penteios do suvaco Bem suadinhos Vai trabalhar Tchau 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 Que é igual A vaga De idoso Em estacionamento De shopping Ninguém Respeita Oh Eu se veio Inespeitador Minha carnicia Atualmente Doutor Sou um homem Confidencial O senhor É chegado A uma resenha Né? Melhor Que o carnicia Todo mundo Dá valor A resenha Você fala Ai tem gente Que tá aí no oibo Sofre de sonho Mas quando entra o idoso A pessoa adormece No banco preferencial Dá valor Dá valor a resenha Entra aí no Facebook Da Pitú Vai lá Facebook.com Barra Pitú E faixa Pra que você Também Da nação Pituzora É o seguinte Eu digo assim Que a gente vai deixar Umas caixas de abelha Na casa dela Pra segurança Né? Que é melhor Ter cachorro Ter gancho Ter vizinho Ter câmera É As abelhas Encostou Ela ataca Ela é conhecida Como mijo de rato Olha não De gato De gato Mijo de bebinho Bebinho Alô Ô É É O velho das abelhas De quê? Das abelhas Oxe Sim Diga É Dona Ivone Tá falando É Dona Ivone A senhora sabe do risco De ter assim As abelhas Aí Né? Porque se tiver Alguém alegre Que é um perigo Morte A senhora sabe Do risco Né? E como assim? Que as abelhas Pode ser assim Ah Pode vir alguém Bater na casa Dela no cacho Na colmeia E ela se carisca E ataca E aonde é isso? Que faz isso? Ah As cachas Da abelha Da gente É no campo Né? Agora a gente Vai instalar as cachas Aí tem as colmeia Dentro Agora Tem que ter cuidado Que as abelhas Elas são italianas São muito bravas Aí se tiver Passarinho Cachorro Elas podem atacar Entendeu? Ah Pois eu crio Cachorro E crio Passo Também É perigoso Porque elas ficam Na dela Mas se a pessoa Passar correndo Fizer barulho Bater na caixa Aí ela já tá Ah Pois Aponha o Venão Pra aqui Por favor Mas a senhora Não fez a inscrição Aqui pra segurança Da abelha Eu não fiz Não Eu não fiz A inscrição Não foi eu Não Mas seu nome É Dona Ivone De Lima Realmente É E o apelido Que o povo Chama a senhora Nemios De gato Né? Pra ter vergonha Pra casa Da peste Pro inferno Sabe Cabra cê é vergonha Ah Ela não sabe Ela também não sabe Ai de maria Só fica dentro de casa Caminhoneiro Olha Você vai procurar o que fazer Tenha vergonha Deixa ligar Pra casa das mulheres Direita Pra andar dizendo piada Procura o seu lugar Aí vai trabalhar Cabra cê é vergonha Ô Cê é abelhocinho E a castiga De mis de gato Ela já tá Vai pra casa Da peste Com as suas abelhas Mentiroso Cê só dá pra mentir Tenha vergonha Mis de gato? Que surpresta mal Vê essa besteira Que mulherzinha já A hora do munção É de confonça É pra ficar se abrindo É pra ficar se abrindo Não para é mais Uma pegadinha Maldito Exatualmente doutor É pra ficar se abrindo Homem 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 Alô Alô Alisa Tudo bom? Oi, tudo bem Quem é? Opa Alisa Aqui quem tá falando é Mário Quem tá falando aí é Mário? É eu mesmo Aí você quer falar com o que Mário? É porque quem pediu pra ligar pra você Foi Jatulio Varda Pra fazer o que? Pra falar o que? É porque ele pediu pra ligar Pra dar o recado de Sissi Que recado? O recado de Sissi Tu não sabe não? Sim, sim Que Sissi Que é da Que recado? Mas porque era um recado Alisa Porque foi o seguinte Ela me falou um negócio Aí pediu pra Agenor Que ele me deu telefone a mim Entendeu? Foi Agenor Que a Agenor deu o telefone pra você, né? Foi Ele pediu pra ligar pra você Dizer a ele o que era Sim Aí você quer dizer o que? Que recado é? Pode dizer que eu passo pra ele Não Recado de Sissi Que é amiga de Mário Que sou eu Tu não conhece não? Conheço não Nem Sissi Nem Mário Nem ninguém Desses aí que você tá falando Mas Alisa O nome dela é Sissi Aquela Que meteu o dedo no seu oitinho Que o que? Ah Aquela Que deu uma Uma dedada no seu oitinho Ah Presta uma olhada Porque você não vai Vai mandar Fazer isso aí com a sua mãe Com a sua irmã Corno Cê é vergonha Ai Corno não Se não for corno é viado Ai viado também não Vaca Só o que fazer Malandra Ai Quem perguntou pra você Foi Herculano Aquele que fotografou Você Vai se danar Ai Eu sei de onde você tá ligando Viu Será Eu vou Eu vou Eu me respeito Sabe quem é que tem Sabe quem tinha que respeitar Era você De ligar pra casa de família Pra falar besteira Viu Eu sou muito Eu sou muito educada Mas é com quem é educada Comigo Viu E cadê Mário? Eu Na p*** que lhe pariu Animo No Brasil É só moção Fala Fala moção Vou ligar Pressão 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 Agora Eu queria gritar Sou café com leite Toda vez que um problema aparecesse Café com leite Fala nisso Cafézinho Quero um cafézinho maratã Antes de ligar É o melhor que é É o melhor que é Maratã Já com cheirinho Você já desperta Quando eu acordo Cafézinho Pra dar o gás Pra dar o grau Pra animar Pra despertar Na hora que De tá no trabalho Tem um cafézinho A hora do cafézinho É sagrada Cê bate a resenha Com um cafézinho Também Na hora que tenta Uma reunião em outra Toma um cafézinho Cafézinho com leite Cafézinho é bom o dia todo Tome café Agora maratã Já sabe É o melhor que é Eu só tomo maratã Em casa No trabalho Maratã Com os amigos Maratã Tem do jeito que você gostar Tem o tradicional Tem o superior Tem o descafeinhado Tem toda a linha Procure lá Maratã É o melhor grão É selecionado É o melhor cultivo É a melhor promoção Café é maratã O melhor café aqui é O melhor café aqui é O rolo que é Agora pra dona Prudência Olha Ela tem Eu vou ver Que ela tem que ir No Rio de Janeiro Pegar as medalhas É Medalhas Foi premiada Foi Vamos ver Que Meio É Alô 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 Dona Prudência Sim Sou eu Dona Prudência A gente é do Comitê Olímpico 2020 Em Tóquio A gente tem umas medalhas Aqui pra senhora Mas medalha Ah Medalha de que? As medalhas olímpicas Que você ganhou Não tá lembrada não? Aonde que eu ganhei Essas medalhas De que? De que? Explique Eu não tô entendendo Não Porque teve um concurso Pra eleger a mulher Mais frouxa do Brasil E você ganhou Desparada Porque é a lama De maré Né? Foi mesmo Foi Você não é a lama De maré? Ai é É bem frouxinha Tenha vergonha Seu baitola Você é um baitola Vai dar teu Pra quem tu quiser Como é que tu Olha isso aí Depois na tua vida Tu vai saber Respeitar as pessoas Ai faz direito Com o homem Você é um homem? Sim Vai Vai te empregar Que tu é trabalhando Filho de uma Cutrovia do cabaré Ela sabe A tendência Ela trabalha Olha aí Mas você vê Com minhas coisas Puto Ela trabalha Ela trabalha Ela não pegou Uma vez no cabaré Mas eu não quis não Ela não quis Porque ela Ela da flaca De feição Não tinha dinheiro Pra fazer maquiagem Pra ser cuidada Como ela é hoje É uma gatona De raça mesmo Alô Eu tô com as medalhas De lama de maré Chame ela Mede no p*** Sua mãe Só filho do é Que não tem o que fazer Não p*** De lama de maré Só do p*** Da tua mãe Só É da p*** Mas tem que levar Pra prudência Que foi ela Que ganhou as medalhas Você manda sua mãe E seu pai Ficar com as p*** Aqui tem um jumento Tem um p*** Grande Eu mando socar No p*** Da sua mãe E seu pai Seu filho de corno Vai caçar Vai caçar Da p*** Tu vem pra cá Que tem um jumento Bem grande Se tu quiser tem O lama de maré O jumento grande Seu ragabundo Gasta o que fazer Seu cretino Seu ragabundo Boa de pera Tu também é frouxo Que boa lama de maré Tem que aguentar O jumento Não Deixa Uma pegada De ave Acabou aqui Continua lá No sangue Por aqui É um k É um b É um osso Cabou-se Cabou-se Vai embora Vai 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 Tu gosta da sacanagem Ja, 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 ja Vai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.